Bom dia pessoal, a paz do Senhor a todos, eu sou o Diego Santo, estamos aqui nesta manhã na casa do Lucas, estão com o missionário ali, já viemos aqui, já estamos aqui com o Lucas, algumas pessoas já estão doando algumas coisas aqui, e gente, você que está no intuito de ajudar, no intuito de ajudar o Lucas nesse momento difícil, nesse momento que ele está passando por essa situação difícil, eu preciso pessoal, que todos vocês, todos vocês neste momento, nessa hora, nos ajudem, olha a situação dessa casa gente, olha a situação dessa casa pessoal, olha a situação, eu vou, e só para vocês verem, né, a situação aqui que o Lucas está vivendo, né, que a situação difícil, ele dorme aqui nesse lugar, eu preciso que você compartilhe esse vídeo aí agora, você de todo o Brasil, por favor gente, compartilhe, né, olha a situação do Lucas aqui, estamos aqui com alguns dos familiares, né, estamos aqui nesse momento com alguns dos familiares dele, as pessoas estão aqui, ele está aqui tomando banho, né, alguém já se compadeceu, já trouxe aqui algumas cestas básicas, opa, né, para ajudar o Lucas, ele está aqui, eu não vou filmar ele que ele está tomando banho, né, mas estamos aqui, a população está toda junta aqui, no intuito de ajudar, no intuito de ajudar, quando fizemos vídeo pela, ontem, pela noite, né, fizemos um vídeo no intuito de ajudar o Lucas, né, de trazer um recurso para ajudar a família, para ajudar ele, segundo aqui relato da família, o Lucas está depressivo, né, depressivo, vamos falar aqui com a irmã, né, essa irmãzinha, você pode falar, Bessa? Sim, pronto, Lucas está depressivo, estamos aqui, qual é o seu nome? Você pode relatar um pouco como é que está o Lucas? A coisa que eu estou sabendo que o vizinho falou, que a mãe abandonou ele aí, trancada dentro de casa, aí a filha dela aqui postou o vídeo, fez o vídeo, ela fez o vídeo, essa menina que está aí, ela fez e mandou para a filha dela, aí a filha dela postou no WhatsApp, não fez também, aí isso virou uma febre, aí todo mundo está dizendo que ia ajudar ela, e essa pessoa aqui também, essa moça aqui, que ajudou ele aqui em tudo também, deu comida, porque a mãe não trazia comida para ele, pronto, é isso aí pessoal, está todo o povo aqui, né, todo o povo está aqui, olha o Lucas, na publicação abaixo, o link oficial da vaquinha, né, você que sentiu no coração de Deus, de ajudar o Lucas, né, a sair dessa situação, né, a população está toda comovida aqui neste lugar, e nós com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus Cristo, vamos poder, né, se você contribuir com um real, se você contribuir com dez centavos, cinquenta centavos, não importa a quantia, o que Deus tocar no seu coração, você da região de Feira de Santana, você aqui da Bahia, né, você que pode ajudar, você empresário, você empresário, você que é médico, né, estamos aqui com o Lucas nesse momento, viemos aqui pela manhã, né, confirmamos a nossa vinda aqui, nas redes sociais estamos aqui para ajudar, né, o missionário Elohim, que nos deu total apoio para chegar até aqui, né, juntamente com o nosso irmão Tiago, Felipe também, que está aqui nos apoiando, gente, eu vou mostrar mais uma vez, mais uma vez eu vou mostrar para vocês a situação da casa do Lucas. Ó, gente, assiste, assiste isso aí, gente, ó, ó, assiste, tem uma luz aqui, pessoal, essa aqui é a cama, né, aqui é algumas roupas aqui sujas, né, segundo informação e relato da família, a mãe, né, a mãe dele, a mãe dele abandonou ele aqui, ele aqui nesse lugar, gente, olha para isso, gente, olha para isso, gente, ó, ó como está esse lugar, olha, meu, olha como está esse local, esse lugar, como a situação desse lugar, gente, aranha, né, olha a teia de aranha, né, vários insetos, né, aqui, aqui também está muito, um lugar muito fedido, né, aqui tem, 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 é, fezes aqui nesse lugar, então é um, é, é, calamidade, pessoal, é calamidade total, Então, eu preciso que você compartilhe agora desse vídeo Compartilhe, irmão, com todo o Brasil aí Vamos compartilhando, né? Estamos aqui na casa, na casa do Lucas Estamos aqui, o rei da matemática Viemos apresentar essa situação aqui, né? Olha pra isso, irmão Olha pra isso a situação, né? Que esse jovem, né? Que fez todo o Brasil sorrir Que fez todo o Brasil sorrir Os vídeos dele chegaram a quase 40 milhões de visualização No Facebook, no YouTube E agora ele está passando por essa situação Precisando da tua ajuda Precisando da tua colaboração E eu conto com você Olha pra isso, irmão Olha pra isso, pra essa situação Olha pra aqui Aqui, ó, ó, ó Olha pra isso Esse aqui é o banheiro do Lucas Esse aqui é o banheiro do Lucas Olha essa situação, irmão Ali estão algumas roupas dele, né? Aqui também, algumas roupas dele Aqui está uma estante velha Com algumas coisas do Lucas, né? Está aqui E nós estamos aqui Eu preciso que você compartilhe agora, né? Vamos, irmão Compartilhar agora, em nome de Jesus Vamos compartilhar agora com todo o Brasil Né? Pra mostrar todo o Brasil A história daquele jovem menino, né? O rei da matemática Que fez o Brasil todo sorrir, né? E hoje está passando por essa dificuldade Eu creio que a população Está toda junta aqui, né? Toda junta Quem foi que fez o vídeo? Foi você? Foi as duas aí, ó A gente está aqui, né? Como é a sua nome? Lilia está aqui Ela que gravou o vídeo pela primeira vez Você quer falar alguma coisa? Você quer falar? Estamos aqui online com uns 230 pessoas, né? De todo o Brasil Pode falar? Não, mas só que as autoridades vejam a situação dele aí E vem ajudar ele Tirar ele dessa situação Pronto Qual é a situação real do Lucas no momento? Ele está muito debilitado Ele está em depressão Porque foi abandono da mãe dele Deixou ele abandonou Trocou ele aí dentro dessa casa E ele está muito debilitado Está desnutrido Está desidratado Ontem a Samu veio Pegou ele A gente chamou A Samu veio Levou ele Deu assistência a ele Mas retornou de novo para aqui Para vir daí No mesmo lugar No mesmo lugar, né? Sinceramente, pessoal A situação, né? É uma situação de completo abandono Neste momento E agora a gente está dando assistência E aqui A ação se juntou aqui Para ajudar o Lucas Nesse momento que está aqui Tomando banho Aí Como é seu nome, Bença? Maria da Conceição Maria da Conceição Né? A Maria da Conceição está aqui Hã? Não Maria da Conceição Maria da Conceição está aqui Né? Todo mundo aqui Obrigado, viu, minha irmã? Obrigado Todo mundo está aqui O Lucas, irmão Né? Para você ver aqui A situação real dele Cobre aí Cobre aí A situação real dele Está aqui Né? Precisando de ajuda Precisando do seu apoio Precisando da sua colaboração Então eu conto com você Estamos com quase 400 pessoas aqui Nessa transmissão E queremos mostrar para todo o Brasil A situação do Lucas Neste momento Olha aí O Lucas Como está, gente? Vamos ajudar Vamos nos compadecer Pessoal Em o nome de Jesus Né? Compartilha aí Com alguém Para que esse vídeo Para que esse vídeo Alcance o máximo de pessoas possível Que podemos ajudar o Lucas Eu vou passar aqui Para essa irmãzinha Como é seu nome? Nilvânia Nilvânia, né? Dona Nilvânia aqui Ela que fez o vídeo O primeiro vídeo Foi ela que fez E a vizinha dela Como é o nome da vizinha? Jaciara Jaciara E relatou, né? O que nós queremos mesmo, pessoal É alguma autoridade competente Né? Alguém Algum médico Algum doutor Que está vendo esse vídeo Você aí, doutor Que está vendo esse vídeo Nesse momento Você aí Médico Você aí Autoridade Prefeito Né? Secretário de Saúde Você aí que está vendo esse vídeo Nesse momento Nos ajude, pessoal Vem aqui Visitar o Lucas Né? Vem como é que está aqui Já temos aqui Algumas cestas básicas Já temos aqui Algumas cestas básicas Né? O povo está doando aqui Algumas cestas básicas Está vendo, pessoal? Vou botar a cadeira aqui Roupa Olha aqui, roupa O povo está doando roupa aqui Né? Aqui, ó Mais um saco de roupa aqui Mais um saco de roupa Eu preciso que você ajude Eu preciso que você ajude Você é o nosso colaborador agora Você é aquele que vai ser usado por Deus Para ajudar Né? Isso Coloca ele sentadinho aí Você é que vai nos ajudar Né? A alcançar Aí Né? Vamos compartilhar, gente Vamos compartilhar Né? Vamos compartilhar Para ver Se a gente consegue chegar O Rodrigo Faro Né? O Balanço Geral Algum programa desse aí Né? Para ajudar esse jovem Esse menino Né? Que fez o Brasil inteiro sorrir Né? Com seu vídeo Que viralizou na internet Que se tornou O famoso da internet E hoje está precisando Da ajuda De todos vocês Você quer falar alguma coisa Abessão? Você quer pedir para o povo ajudar? E a senhora quer pedir para o povo ajudar também? Vamos para o povo ajudar, né? Vamos lá Pode falar aqui A pessoa abandonada Não é difícil não É coisa crítica mesmo O Brasil é ajudar mesmo O bicho aí Que ele merece ser ajudado É isso que eu queria dizer Aí as pessoas clamando aqui A todos os baianos A todos os ferentes Você de Feira de Santana Que está assistindo esse vídeo aí agora, pessoal Por favor, estamos aqui na expansão do Feira 9 Né? Você que conhece um médico Você que conhece um vereador Um político Um doutor Estamos aqui com o Lucas Aqui o Lucas Ó Aqui o Lucas Aqui o Lucas Estamos aqui com ele Né? E ele está aqui Né? Precisando de toda ajuda A irmã está aqui Ó Né? Fazendo Uma manutenção aqui Né? Na unha já deu banho nele Já deu banho nele Está aqui a vizinha aqui Né? A vizinhança toda junta, irmão Nesse propósito Glória a Deus Né? Eu estou feliz Porque ainda tem pessoas Que estão aqui junto conosco Né? Junto conosco nesta manhã Aqui, pessoal Para você que está chegando aí agora Vamos entrar aqui na casa do Lucas Mais uma vez Isso aqui é a casa do Lucas Olha para você ver Para você ver a situação precária desse lugar Né? Olha aqui, irmão Olha aqui como o Lucas está vivendo Essa é a realidade De muitos brasileiros Né? Essa é a realidade de muitas pessoas Que estão precisando Né? Que estão necessitadas Né? Olha a situação disso aqui, irmão Né? Aqui, irmão Um lugar sujo Fedendo, irmão Esse lugar Né? Um lugar totalmente Sem condição De sobreviver Olha para isso aqui A cama que o Lucas dorme Né? Aqui, irmão Muita roupa Muita roupa suja Espalhada Né? Olha o banheiro do Lucas Essa situação Olha a situação do banheiro do Lucas aqui, irmão Olha o vaso sanitário Né? A situação Roupas Jogada aqui O telhado aberto Tem muita, muita Muita, muita Muita telha De aranha aqui, pessoal Muita telha de aranha aqui Pessoal É Tem muita telha de aranha aqui Olha aí O povo O povo está aqui, irmão Lá com as senhoras E não com as senhoras O que você acha melhor Para levar ele para lá Será que sabe O que você deseja O que você acha Seja melhor Aí eu fui Aí eu vou ouvir Está aqui a população A gente vai A gente vai se mobilizar aqui, irmão Fazer uma limpeza na casa Não, ele vai ficar aí mesmo Limpar Ó Levar para lá Vai para lá Vamos ver Ela tem que ir para a casa Ela tem que ir para a casa Toda a gente Você, benção Saiu correndo ali A irmã saiu correndo Você, benção Vem cá Você que foi o primeiro A chegar aqui Olha aí Olha aí pessoal Olha aí pessoal Compartilha aí Todo o Brasil Em nome de Jesus Gente, tem muita pessoa aqui Gente, tem muita pessoa aqui Dizendo que vai ajudar Na internet Estamos com mil e duzentas pessoas Ao vivo aqui Nos assistindo Tem muita pessoa Dizendo que vai ajudar Que vai colaborar Em nome de Jesus Eu tenho lugar lá Para colocar ele Olha aí Porra, alguém não pega ele Que eu não vou ficar com ele Hum Sobri para ele hoje Que está limpinho Não fica aí dentro dessa Cadê a mãe dele? É a mãe dele É que ela tem problema Gente, gente Aqui está Não tem problema Não atende o rapaz direito Não atende ele direito Não me compare com o doge Não me compare com o doge Não me compare com o doge Gente, a população está um pouquinho revoltada aqui Né A mãe dele está aqui Nesse momento, né Juntamente com a população E ela que causou Segundo alguns relatos aqui E ela pegar e falar assim Olha o salto E senhora? Eu não sei Que sabe eles Que sabe eles Que estava aí Nessa Que sabe eles E ela Mãinha Mãinha Eu não posso pegar ele E confirmar alguma coisa Só que eu Não garanto as minhas calças Tá aqui, irmão Relato da mãe do Lucas aqui Quem foi? A causadora Disso tudo Foi ela Trancou o menino aí Dentro da casa E abandonou o menino Foi ela Ela que é culpada Eu não quero aceitar Não quero levar ele Não quero levar ele Para onde ele veio VP34 Na expansão do Feira 9, né Casa 90 Casa 90 aqui, irmão Fim de linha do VP34 Fim de rua Aí, já achou um vereador Vem pra lá que você vê É mina aqui, ó A senhora quer falar alguma coisa? Quer pedir ajuda ao povo? Eu não, eu não O que eu digo para ela Para ela, eu já falei Isso é demais Não, o problema dela É que ela tem problema De depressão Depressão de creio Depressão de creio Depressão de creio Que eu andava no meio do lixo Matando o lixo Batendo com a roupa Tudo bom Aqui não agravando a dor Para eu ganhar o preço Que comida Para eu ganhar dinheiro Para eu ganhar cidadela É, irmão A situação aqui Infelizmente É uma situação precária Porque você sabe O que é que tem a fonte Todos eles sabem O que é que tem a fonte Ai, ai Pera aí O senhor tá certo? Ô José Muito Eu considero muito o senhor Quem quer a galinha Que é o galo A gente tá pedindo O senhor somente hoje Pra ele ficar aí no fundo E o senhor nunca deixe Como eu Porque eu falei Eu vou receber a escola Onde pagava ele Pra Luca Ficar aí no porão Nunca não pode entrar Aí dentro Porque eu nunca Sabe que eu vou Cama de água E quem tu falou Ele tava doido Ele bateu na minha cara Cuspiu na minha cara Ele tava doido Ai, ai Tudo mentira Que ele é um menino educado Não, não, não Senta aí de praia É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Eu soube que hoje Deixava ele aí hoje, gente Ele não quer Não quer a mãe Quer o filho Ah, eu vou pegar o homem Que eu não quero a minha filha Ela tá me dando Não botar lá dentro não Zé Bota aí no fundo Compartilha aí, pessoal Olha aí Tem uma coisa Que eu posso falar a senhora Olha o relato da mãe Na frente desse Ele tem um Tracado, concessão Vim pra tudinho Que ele fique Tem um filho E quem vai cuidar os outros A mãe tem condição Você tá viva É, concessão Limpa aí Vamos ver aqui A situação real Da casa Não sei o que tá entrando Agora Olha 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 a concessão Limpa o rosto dele Que ele gostou Eu não ia Nem pra onde dele Eu até eu chorava É pra ela responder ainda Eu chorava É pra ela responder Pra ser preso Pra ser solto Também É, irmão Você tem que ficar lá Pro resto da vida Porque quer você Comida de satanás É, todo estudo É, a mãe dele Que tá aqui no local Né E segundo o relato Da própria Da mesma Né Ela não Não quer mais cuidar dele Então o Lucas Está abandonado Nesse momento Aqui é a casa do Lucas Pessoal A casa do Lucas Aqui A gente precisa De toda a ajuda Do Brasil Nesse momento De toda a ajuda Obrigado.